Mais um Foda-se 360, hoje tá chique, hoje tá especial, não sei se a câmera já está aberta, é uma honra receber a minha querida amiga, doutora, doutora não, vou falar assim, ela é dermatologista, empresária e influenciadora, amiga de grandes amigos meus, dermatologista da minha mulher, ela é especial. Davi, eu fico triste que você não tá aqui, mas hoje o programa tá foda, como a gente pode dizer. Thaís, uma honra te receber. Muito obrigada. Uma honra te receber. Nossa, depois dessa abertura, a gente pode dispensar a terapia e sair aqui, ficar só com ele, gente, sensacional. É uma pessoa que quem não segue, poucas pessoas não devem seguir, mas quem não segue, vê que além de dermatologista, ela conta todas as histórias e você pode ficar por dentro desse universo que chama-se Thaís Campos, é isso. Meu Deus. É, essa parte do influenciador ainda é algo muito novo, né, porque quando a gente faz medicina e começa ali a trabalhar, eu nunca imaginei que ia ter essa visibilidade, né. Mas é um pouco isso, porque eu gosto de contar a história. Então, eu mostro um pouco também de família, dos meus hobbies, né, eu amo moda. Então, não é de fato só dermatologia e acaba que você influencia, assim, né, quem tá ali seguindo. Então, é um pouco disso. Mas hoje a gente vê que cada vez mais as pessoas estão gostando de boas histórias e histórias verdadeiras. Então, imagino que isso foi um grande salto também para as pessoas quererem seguir e ver, porque você conta as histórias reais de uma dermatologista que hoje é referência no mercado. É, um pouco disso mesmo, dessa parte de… No começo, quando a gente começou a fazer, eu falava só de dermatologia e aí não tinha tanta parte da história. Era mais ali, contar, né, do procedimento em si. E aos poucos eu fui entendendo que não, que eu queria começar a contar a história mesmo, né. Então, foi indo naturalmente eu falar, então, como começou o dia? O meu dia começa com uma parte mais empresária. E aí, depois, se chega um paciente e ele gosta, ele quer contar também da história dele, ele entra também, né, dentro do nosso Instagram e conta um pouquinho dessa história. E assim, vai formando, né, a história do dia mesmo. Perfeito. A gente… Vamos voltar. Eu adoro essa parte que você misturou e juntou a parte dermatologista e empresária, que a gente vai contar um pouco desse business que vocês construíram. Tem uma parcela com o Edu, né, que a gente vai falar um pouco disso. Mas, saindo da faculdade, você sempre quis ser dermatologista. Minha mãe é dermatologista. Perfeito. Então, eu tinha ali uma escola dentro de casa, né, e ela é minha musa inspiradora e é uma dermatologista muito referência ali na… A gente é de Araguari, a cidade lá, o interior de Minas, Triângulo Mineiro. Então, ela é referência na região. Então, sim, como eu tinha ela de inspiração, né, entrei na faculdade. E assim que eu passei pela Dermato, eu falei, é isso que eu quero, certeza. E começou com consultório esse dia? Não, porque daí eu fiz faculdade em Volta Redonda, interior do Rio, e minha mãe lá em Araguari. E eu vim parar aqui em São Paulo pra fazer a parte da especialização, estudar Dermato, enfim. E São Paulo vai prendendo a gente. Então, eu comecei trabalhando em convênio, bem ralando mesmo. PS. PS e tudo mais. Aí, depois que eu entrei na Mundo da Dermato, eu fui pra parte de convênio. Então, de atender Dermato como convênio. Mas eu tinha o sonho de voltar pra Araguari. Porque, afinal, eu queria trabalhar com a minha mãe. E nós tentamos até. Então, a gente teve um assalto aqui em São Paulo. A gente invadiu uma farmácia que tava sofrendo um assalto. E aí, eu já tinha filho. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero sair dessa cidade louca. Não é aqui que eu quero ficar, que eu quero criar ele. Tô com a minha mãe lá, com tudo pronto, né. E fomos. E aí, a gente ficava metade do tempo aqui e metade lá. Mas depois que a gente já tava há um tempinho lá, em uma cidade minúscula. Dessas que você não tranca a porta de casa, sabe assim? Delícia. Meu pai saindo com o meu bebê pra ir passear. Entraram ladrões também com ele pra dentro de casa. Amarraram todo mundo, né. Ele, meu filho e minha irmã. E aí, assim. Levaram a casa inteira. E aquilo foi um baque pra cidade inteira. Porque isso não acontece na cidade. E ali, a gente entendeu muito em Deus que talvez não fosse esse o plano dele pra nossa vida. Então, apesar de a gente querer muito estar lá, não tava fluindo, não tava dando certo. Era uma cidade muito pequena, pros sonhos que a gente tinha também. E a gente entendeu que segurança por segurança, era Deus que dava. Estando aqui ou estando lá. E aí, a gente volta pra São Paulo. E ali, eu começo minha clínica. Quando eu entendi, então, que talvez não era aquele momento que eu estaria junto com a minha mãe. Que era esse sonho lá de trabalhar com minha professora, né, da vida. E o Edu é médico? E o Edu é médico, cardiologista. E nessa época, então, ele coordenava hospitais aqui em São Paulo. E foi tentar fazer uma parte de montar esse serviço lá em Araguari que nem UTI tinha. Como que um cardiologista trabalha sem UTI. Era muito difícil. E aí, você montou o consultório. Sim. E aí, o consultório foi crescendo. Uhum. Até virar o grupo Thaís Campbell. Pois é, porque daí montamos esse consultorinho, né. Eu lembro direitinho. Era uma sala com 70 metros quadrados. Que eu escolhi a dedo. Montei tudo com muito carinho. Começava, eu vou ficar aqui meus próximos 50 anos nessa sala. E porque quando eu vim pra São Paulo, né, nesse período aí. Eu também trabalhei em outras clínicas. Passei por sociedade. E foi tudo um pouco meio que forja a gente. Mas foi difícil. Então, quando eu escolhi meu pedacinho, que ia ser só meu. Eu falei, não quero mais ninguém, só só eu aqui. Mas o negócio cresceu muito rápido. E o Eduardo chegou um dia e falou assim. Escuta, quanto que você tá ganhando? Quanto que sai? Qual que é o balanço? Eu falei, olha, eu não sei de nada. O que eu sei é que tá no verde. Porque sobra o dinheiro que eu preciso, porque eu quero fazer. E aí, ele começou a me ajudar. Então, ele foi me ajudando de pouquinho em pouquinho. E esse pouquinho em pouquinho acabou que ele ficou grande. Ele foi indo cada vez mais. E ele chegou a largar a cardiologia, né. Ele chefiava vários hospitais aqui em São Paulo. Largou tudo pra ser CEO do que, então, se tornou o grupo. Porque ele foi aos poucos falando. A gente precisa de mais médico, né. É muita demanda. Você sai de casa às sete da manhã e volta às duas da manhã. Porque eu trabalhava loucamente com filha, amamentando. E era essa loucura. Hoje, quem olha você na festa da Vogue, acha que é tudo fácil, né. Não é, doutora? É, tem toda uma história por trás, né. É isso. E aí, ele começou a montar a estrutura. Porque daí, a gente tá falando da doutora numa salinha de 70 metros quadrados e tal. E a parte de dermatologia cresceu muito. Sim. A gente escuta, vê e tudo mais. Mas esse crescimento veio através de uma estrutura de gestão, certo? É isso, totalmente. Porque, pensa. Eu sozinha ali, né. Na medicina, a gente não estuda fazer gestão. Aliás, a maioria das faculdades não tem essa matéria ali junto com o que você vai aprender. Você aprende o técnico. Mas saber como é que você vai fazer, gerir uma empresa, gerir pessoas, né. Fazer conta, estoque. Fica um gargalo, né, na vida do médico. A não ser que você queira viver em 70 médios. É isso. Quando você quer. Mas mesmo assim, pra oferecer um serviço de excelência que a gente queria, precisava de uma organização melhor. Sim, o sonho era muito maior. É. Então, eu não tinha sonho de crescer, isso é uma coisa assim, que eu queria ficar ali só naquele pedacinho. Mas a coisa foi acontecendo e a gente também foi entendendo que existe um propósito por trás de tudo. E falei, vamos então, se vamos, vamos. E o Eduardo trouxe muito uma visão de que, então, se vamos fazer, a gente vai fazer direito. Algo que na medicina hoje nem existia na época. Que é trazer o mundo empresarial pra dentro da clínica. Então, hoje a gente fala, a gente não tem uma clínica, a gente tem uma empresa. Então, é, realmente, tem hoje, atualmente, né? Nós somos quase 80 colaboradores lá. Eu tenho aqui, 80 colaboradores. É, e com, assim, mais de 10 setores, né? Então, assim, tem só o setor de RH, só de supply chain. Eu tenho pra você ter noção, né? Hoje a clínica fica num prédio que tem, sei lá, a parte de espaço clínica que atende a pacientes mesmo. Deve ter uns 500 metros quadrados ali. Mas eu tenho metade de um andar inteiro no prédio, abaixo, que é só de back-office. Só de estrutura pra atender os pacientes de uma parte que nem aparece. Mas porque a gente quis trazer essa visão de empresa organizada, que cresce com maturidade, sabe? Perfeito. Uma estrutura boa. E todos, pra montar essa empresa, o consultório e toda a estrutura que você tem, existe muito maquinário caro, né, doutor? Muito. A gente imagina que isso é uma parte que é um peso na parte orçamentária, quando você vai entender. Porque cada tratamento, cada... A mulherada deve estar louca pra ouvir essa parte, mas vamos falar do maquinário. Antes, assim, pra montar uma clínica com 500 metros quadrados e prestar um serviço que essa mulherada quer, com tecnologia, inovação e ser diferente de outras clínicas e tal. Como é que foi o processo de crescimento de 70 metros pra uma casa maior, pra trazer sempre novidade? Tem que estar fora em feiras. Como é que funciona isso? É todo um preparo aí, né, que a gente vai aprendendo ali pela construção da história. Errando, aprendendo, né, enfim. Então, no comecinho, eu lembro, nesses 70 metros, que pra comprar a primeira máquina é, tipo, é mais caro que carro, assim, né? Então, pensando na nossa vida adulta, assim, né, o nosso primeiro sonho é ter o carro. Ali na minha vida profissional, meu sonho era ter a minha máquina, porque a gente começa alugando. Então, você começa, você aluga uma máquina por um dia, mas aí você tem que juntar todos os pacientes pra ir naquele dia fazer aquela máquina. Era bem difícil. E aí eu falei, não, tô pronta pra ter uma máquina própria. E aí, tive patrocinadores ali, né, minha mãe que investiu e depois paguei pra ela. Claro. Mas hoje, né, nesse tamanho de clínica, porque 500 é o espaço que a gente tem pra atender paciente, mas ao todo a gente tá com quase 2 mil metros quadrados nesse total ali. E aí, pra fazer essa gestão toda. Então, o Eduardo faz conta mesmo, né, de qual máquina que vai dar o retorno mais rápido. E aí, ele fica com a parte, né, financeira da coisa. Mas eu penso qual máquina que eu quero pro meu paciente. Claro, lógico. E aí, assim, assim… E essa discussão que é boa. É isso. E aí, eu vou, ele fala, mas essa máquina é muito cara, o consumível é muito caro. Eu falo, mas é isso que meu paciente precisa de resultado agora. Então, a gente vai nas feiras fora, vê quais as melhores máquinas, né, porque a gente quer oferecer ele pro paciente. E aí, tem uma barreira. Muitas máquinas que a gente vê fora demoram anos pra chegar no Brasil, né. E aí, até que chega. E aí, quando chega hoje, pelo tamanho que a gente tá, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ser convidado pelas empresas que trazem as máquinas pra gente ser pioneiro. Então, quer ser o primeiro a ter a máquina? Quer lançar a máquina aqui? E a gente gosta muito de inovação. Então, é isso. Acaba de pagar uma máquina, você já tá comprando outra. Ontem, a gente tava conversando. Eu e ele, ele falando, ah, que a gente tá analisando agora. Eu falei, já tô com a próxima máquina, que eu já quero o próximo brinquedinho. Não é o próximo carro, é a próxima máquina. É a próxima máquina, a gente trabalha em máquinas. Como faz, que eu acho que isso é uma, é um assunto em todas as famílias, assim, como faz pra separar o marido do CEO? Como faz pra separar esse convívio de alguém que trabalha e tem que ter essa discussão? E, às vezes, é natural de um sócio ou de um CEO e tudo mais, colocar uma opinião que não é a mesma que a sua. Existe ali, obviamente, um consenso, mas, às vezes, pode ter... Um tem uma opinião, a outra tem outra, e aí, como vai decidir? E aí, chega a noite e tem o jantar, vocês dois em casa. Como que é isso? É tenso, né? Como todas as relações parecidas. E, aliás, até um detalhe aí, que não é só o meu marido, né? Ao longo dessa nossa jornada, acabou que, pelo fluxo da vida mesmo, foi entrando outros familiares. Então, hoje, assim, a parte de back-office mesmo, eu tenho várias pessoas da família que trabalha, cada um na sua área mesmo, de atuação, mas que foi dando matching, foi dando certo. E a gente tem que fazer toda essa gestão. Dá pra fazer o Natal lá. É isso, é sobre isso mesmo, né? Inclusive, minha mãe, que, né, lá atrás não deu certo, deu e ela acabou vindo. Então, hoje, ela também tá lá. Então, essa gestão, o que a gente faz? A gente tenta manter o trabalho, né, o assunto de trabalho só lá dentro da clínica. E aí, chegou em casa, tem uns limites, né, ali de não vamos conversar sobre isso. Então, o Eduardo gosta assim. Então, quando é com ele, a hora que eu chego em casa, eu começo a falar ali, aqui não, aqui não. Então, aí eu paro. Mas com o resto da família que trabalha comigo, por exemplo, de sábado, a gente sempre tem almoço de toda a família na minha casa. Aí, assim, minha cunhada, minha irmã que trabalha comigo. Imagina, a gente trabalha sábado, domingo, porque fica conversando desses assuntos, porque a gente ama muito. E pra gente, não incomoda. Então, acho que é entender o limite de cada um ali, nessa divisão, hein. Entre família, trabalho e essa mistura. E quando a gente tem opiniões diferentes, a gente sempre fala, a gente tem que fazer dar certo. Então, a gente põe pra marinar ali aquela ideia, e um tenta entender o lado do outro, abrir mão daqui, abrir mão dali, pra ir. Muito bom. Mas ele não deve estar ouvindo esse podcast. Então, eu posso contar que, no fim das contas, quando a gente não chega num bom senso ali, né, numa conclusão final, quem será que manda e tem a palavra final? Sempre, sempre é a mulher. É óbvio. Então, isso já estava bem entendido. Então, não adianta nenhum homem falar, não, sou eu que falo. Às vezes, até no bar ele vai querer falar pros amigos, mas sempre a decisão é da mulher. Fazendo ali o que eu pedi, o que eu queria, quem ficou com a palavra, tá tudo bem. É aquela briga. Ter razão ou ser feliz, não é? É isso. Pronto, a gente decide. Vamos ser feliz todo mundo. Doutora, recentemente, falando do teu universo, teve uma discussão sobre a Madonna. Achei que foi uma pauta aí que... E depois ela veio ao público falar e tal. Qual é a tua opinião sobre esse crescimento dessa galera que tá muito... Esses assuntos, principalmente, acho que no universo feminino mais, né, sobre essas mulheres mais velhas que fazem muito tratamento e tal. E a Madonna até agora se colocou. E aí todo mundo fez posts, memes, comentários, mulheres comentando de outras mulheres, né, teve isso. Qual é a tua leitura como dermatologista? Boa. Ontem até a gente subiu um vídeo no Instagram. Eu tenho um estilo ali de fazer os nossos conteúdos que eu gosto muito de fazer bem criativo, pra ficar dinâmico, mas que traga o conteúdo técnico, mas também uma reflexão, né? Então nesse conteúdo eu comecei até falando assim. A gente pegou várias Barbies e eu mostrei sobre a questão de, olha como a padronização vem de muito tempo, né? Então, e é incutida ali na mente, né, das crianças. Você olha os rostinhos das Barbies, elas são idênticas. É o mesmo nariz, o mesmo queixo, o mesmo olho. E aí eles até tentaram colocar uma diversidade. Então colocaram um pouco de cor diferente de pele, o cabelo diferente, mas o formato do rosto é idêntico. Nas bonecas femininas e masculinos também. Perfeito. E que isso vai, então, vindo pra gente. A gente começa a achar que a gente tem que se enquadrar num padrão. E lá na clínica a gente gosta muito de falar que o nosso padrão de beleza é o seu. Então que não existe um padrão, é o que você gosta pra você. E a gente vai respeitar isso, que cada um tem um ponto de partida diferente e que o que a gente tem que fazer é realçar a beleza. Mas aí entra uma reflexão. Isso significa que, então, vamos envelhecer sem fazer nada. E, né, adeus dará, sim, vamos ver. E aí eu trago ali algumas fotos de alguns famosos que fizeram essa opção de envelhecer sem fazer absolutamente nada. E que, na maioria das vezes, não envelhece tão bem. Então traz também, assim, um senso de abatimento, de cansaço, de um aspecto até parece que tá doente. E que, será que é a melhor opção? Não sei. Pra ele, talvez, ele esteja feliz assim. Aí a gente traz o oposto, mostrando a Madonna. Foi exatamente o caso que a gente trouxe. E as que nunca estão satisfeitas e que querem lutar a toda custa, né, contra o envelhecimento, né. E aí perde a mão e exagera, sobretudo nos volumes, que são esses rostos inchados, inflados, que a gente vê. Mas aí eu trago outras, né. E algumas várias outras maravilhosas e maravilhosos que envelheceram bem. Que você olha, você vê a pessoa com 20, vê a pessoa com 60, você fala, meu Deus, ela tá, assim, mais bonita ainda com 60. O que que aconteceu ali? Será que ela realmente não fez nada? E é puramente a genética? Não sejamos ingênuos. Então aí a gente até mostrou uma dessas pessoas que a gente trouxe ali, com as várias matérias, mostrando que ela faz muito tratamento estético, e desde muito cedo. Perfeito. Então, a reflexão que eu trago é assim, o jeito que você vai envelhecer é uma escolha sua. E se você escolhe que você quer envelhecer bem, então você tem que escolher um profissional que tenha essa visão. E que isso significa tratar bastante sim. Porque assim, pra você envelhecer bem, daquele jeito que a gente mostra nessas fotos, meu, você tem que fazer muita tecnologia. O que você tem que fazer é a escolha certa, de equilíbrio do tratamento certo. Então, não é ficar inflando, inchando, né, a mulherada aí. Mas é trabalhar com tecnologias, e aí vai a parte técnica aqui, que estimula colágeno, que então vai fazer a gente envelhecer natural, bonito, mantendo algumas linhazinhas, porque a gente tá com 60. Então tá tudo bem ter ali, né, alguns sinais da maturidade. Mas de uma forma que você se olha e fala, meu, mas eu tô bem, sabe, comigo mesma, né. Essa semana também, a Luísa Brunet, paciente querida e amiga, e falo porque ela fala também, ela expõe, me mandou um áudio no final de semana, falando, ai, eu tô aqui me olhando, eu tô me sentindo maravilhosa, que tinha acabado o carnaval. E ela falou, eu já tava meio assim, ah, tudo bem, já tô com, né, os meus 60 mesmo, tá tudo certo. Mas você me fez reviver, e fez a minha autoestima ir pro topo das estrelas, foi o termo que ela usou, quando eu fui pro carnaval, né, com a minha filha comigo, e recebi muitos elogios, falando, meu, você tá maravilhosa com 60. E ela tá lá com algumas ruguinhas, né, com um pouco de flacê, e tá tudo certo, mas tá cuidada, sabe. E aí, ela me manda esse áudio maravilhoso, eu falei, posso até postar, porque assim, foi de arrepiar, sabe. E me emociona, eu falei, a hora que ela ouviu o áudio, eu chorei mesmo. Que demais. É sobre isso, sabe. Sobre tratar, trazendo a beleza de cada um, respeitando, e tendo esse equilíbrio. E aí, a questão do comentário em relação ao outro, cada um escolhe. Se a pessoa tá feliz, inflada, que legal, ela tá feliz. Se a pessoa tá feliz, envelhecendo sem fazer nada, que legal, tá feliz também. E se a pessoa quer fazer também, e vai envelhecer assim, também tá tudo certo, sabe. Então, eu acho que é esse, respeitar o que o outro quer, e você escolher como você quer envelhecer. Então, acho que... E existe a possibilidade da pessoa estar no grupo Thaís Campo, meu, pedir algo que vai ficar muito complicado, e como que é esse equilíbrio da sensibilidade de você e toda a sua equipe poder dizer, sei lá, a pessoa tá normal, ela vai querer fazer algumas coisas, ou traz uma referência que você fala, putz, eu não acredito que isso vai ficar tão bom. É. Sai, você não me avisou que ia fazer essa coisa. Ele não dá script, gente. É que é tudo assim, na surpresa, entendeu? É que eu acho que a mulher... Isso deve estar sendo música para os ouvidos dessa mulherada. Entendi. É um desafio, né? Hoje, a gente tem um posicionamento na clínica de prezar também pelo nosso nome. Então, assim, nós pregamos a naturalidade, sabe? Perfeito. Então, se vem uma pessoa que quer algo que a gente não considera bonito, mas a assinatura no rosto dela vai ser minha, eu hoje me posiciono e falo, olha, até aqui eu consigo ir. Mas mais do que isso, eu não acho bonito pra você, assim, esteticamente falando, medicamente falando. E tudo bem se você quiser, mas não comigo. Então, aqui eu não consigo fazer. Tem outros médicos que gostam desse senso estético. É senso estético. Cada um tem um diferente, né? E às vezes o meu é parecido com o seu e por isso que dá matching. Mas se não é, às vezes vai ser parecido com o da outro e vai lá e vai ser abençoado. Lá tá tudo certo. É isso. Então, a gente se posiciona assim. E aí, tem pacientes que saem brigadas, chateadas, pelo amor de Deus. É, mas vai sair, mas daqui a pouco, se ela for fazer em outro lugar, ela vai falar, tinha que ter ouvido a doutora Thaís. É, eu amei. Eu acho que é isso. É isso. Se você vai num lugar que a pessoa faz o que pede, aí depois vai olhar, vai falar, acho que eu exagerei. É, porque vem, uma hora você olha e fala, é, acho que… Ô doutora, vamos mudar um pouco pra falar dos homens. que eu acho que isso, eu acho que isso é um papo que tá crescendo, as pessoas estão, é, democratizando mais essa informação do homem e tal. Eu tenho dois amigos que são referências de pele, né, que já passaram até pelo grupo Thaís Campo, um chama Rodrigo, outro chama Ricardo. Eles fazem bastante coisa e tal, e você vê que a pele dos dois é uma pele de pêssego e tal. Eles já vieram aqui também. E assim, como que é o consumo masculino, comportamento de consumo masculino nessa parte estética? Cresceu muito, é, o trabalho que você faz na mulher é diferente do homem? Conta um pouco desse universo masculino. Legal. Eu fiquei falando, ai meu Deus, essa parte ele me avisou, sabe, que ia ter que falar. Eu precisava falar deles. Mas muito bom. Eu acho legal trazer, né, essa parte pra entender que nem é uma coisa só atual, não. Já desde que eu abri o consultório, eu tinha muitos pacientes homens. Até pelo posicionamento, a gente tá, né, hoje a clínica, a gente tá fazendo uma clínica nova que é térreo, enfim, vai ser fachada, mas ali era num prédio mais discreto. Então, a pessoa pode entrar meio sem ser percebida, né, pros homens que não querem mostrar. Entendi. Mas hoje não. O que mudou não é que antes o homem não se cuidava e agora está se cuidando. É que hoje a gente pode falar abertamente que, ué, todo mundo é ser humano e todo mundo tem ali a sua autoestima, quer se sentir bem e pode sim se cuidar. E existe o padrão, né, que a gente faz de tratamento pra um homem e o padrão que faz pra mulher. Pelo formato anatômico diferente do rosto, o processo de envelhecimento que acontece de forma diferente e padrão estético que é diferente. Por exemplo, pro homem é muito mais aceitável ter cabelo branco do que pra uma mulher hoje que tá vindo essa ideia de que todo mundo pode se assumir ali. Ruguinhas. Pro homem é charme. Se você tira todas as ruguinhas da área dos olhos, a gente fica aquela coisa estática. E uma ruguinha aqui, meu, vira aquele charme, sabe? Então é só respeitar isso e o perfil também do como que ele quer o pós, né? E, por exemplo, de dor. Homem não tolera tanto dor, então a gente tem que escolher os tratamentos que vão doer menos, que a mulherada fala pode doer, tá tudo certo. É impressionante como mulher é mais forte, né, doutora? É, realmente é. A gente vai tirar sangue, sou eu, dois filhos e a areta. Não tem comparação. Você vai enfiar uma agulhinha, já sai, berra. Lá pode ir qualquer coisa que não tem... Mulher não sente dor, né? É isso. Impressionante. Então a gente faz protocolos específicos pros meninos que realmente vai doer menos, vai descamar menos, vai ficar menos marcado, vai ser mais discreto o pós, né? Então são essas adaptações, mas eu acho... Mas o consumo masculino, apesar de ser faz tempo, ele vem crescendo, né? Sim, totalmente. Porque o tema masculino de cuidado e tudo mais, hoje já é muito mais disseminado, né? É isso. Acho que de quebrar paradigma mesmo, né? De que, ai, nossa, o homem não cuida. Não, cuida, cuida e faz bem, né? Pra ele se cuidar, enfim. Eu vejo, muitas vezes, as mulheres quando vão, o tempo todo que tá fazendo o procedimento, tá trabalhando, tá? E o homem, às vezes, ele fala, é o meu momento de cuidar, sabe? Às vezes, ele até curte mais por ser, de fato, um momento de bem-estar. Então, eu acho isso super legal e sim, tá aumentando. Com certeza. Meti um topete aqui, doutora. Ó, pois é. É o primeiro tratamento que o topete tinha. E ficou muito bom. Ficou, né? Como você se sente? Você acha que fez bem? Eu não aguentava mais o boné, né? E tinha que meter o topetão aqui. E arrasou. É isso. Ô, doutora, você ainda tem a mão na massa o tempo inteiro. Como que é? Você com tanta gente lá dentro, pegamos uma frase, você fala, eu gosto de empoderar as pessoas, né? As mulheres. Como é que é a tua atuação, a doutora Thaís, no dia a dia, com toda essa agenda de ir numa feira, ficar preocupada com inovação, fazer a parte de contar a história de como funciona. Como tá a doutora Thaís na dermatologia? Muito bem. É um desafio sempre, acho que pra todo mundo, né? Eu equilibrar os pratinhos de tudo da nossa vida. Mas eu sempre falo isso, assim, dermatologia é a minha paixão. Perfeito. Então, por exemplo, às vezes eu saio de férias e fico muitos dias sem injetar. E eu falo, eu volto, tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer um laser em alguém, uma injeção em alguém. Então, eu gosto muito, assim, me realiza. Quando você acaba de fazer uma pessoa e ela pega o espelho e se olha, e aquela lágrima escorre, ela fala, é isso que eu queria, meu, isso não tem preço. O resultado, às vezes, é na hora? Sim, é na hora, instantâneo. Então, isso é uma coisa que me move. Então, eu não conseguiria deixar de fazer isso. Sempre que eu discuto isso com o Eduardo, a gente fala, como que a gente se vê daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Eu sempre falo, eu me vejo injetando. Isso eu não vou parar. E eu tenho a minha mãe de inspiração, né? Minha mãe trabalha mil vezes mais do que eu. A parte de injetar, de fazer, de acontecer, sabe? Mas eu tenho essa parte de ter que equilibrar. Então, hoje, por exemplo, eu equilibro, eu trabalho terça, quarta e quinta, eu atendo pacientes. de segunda e sexta, eu deixo pra fazer a parte de gestão e todo o restante que a gente faz. E tenho me limitado, né? Ontem mesmo, eu tenho stories falando disso. Eu chegava em casa, muitas vezes, duas horas da manhã, uma hora da manhã, e fui melhorando. Meia noite, onze. Ano passado, a minha média tava dez. Ano passado, eu tomei uma bronca da sua esposa falando sobre isso. Ela fala, pelo amor de Deus, você não pode chegar essa hora em casa. Tá certo, garota? Tá certo. A gente sabe, mas fazer acontecer ali no dia a dia, corrido, né? Tem que ter muita disciplina. E esse ano, a minha média está sete e meia. Olha! Então, estou muito melhor com os meus filhos, que é a minha prioridade da vida. Então, equilibrar, né? Os pratinhos dos filhos, da gestora, da empreendedora, né? De trazer as novidades. Tomei bronca da escola também, porque eu sempre viajei. Minha agenda do ano é de acordo com os congressos que eu quero ir. Perfeito. Então, tem um congresso, né? Babadeiro que eu quero ir, que vai ter o laser que eu quero. Não importa o dia, se meus filhos têm aula ou não, eu ia e aproveitava e estendia ali uma semana, porque eu só viajo junto. É assim, sabe? Cachorro, gato, papagaio, todo mundo junto. Então, vão os filhos, a minha mãe que tem matas, quem vai com o meu pai, então é todo mundo. E aí, meus filhos faltavam muito à escola, mas estavam numa idade que tudo bem. E agora, na cidade escolar, a gente aprendeu, então, que tem que ser nas férias. Então, eu busco os congressos legais que tem nessas épocas e a gente faz a viagem para o lugar que vai ter e vamos equilibrando. É isso. Vai a excursão, entendeu? Do GTC. Ô, doutora, a gente já ouviu falar que não pode muito fazer antes e depois, né? Postar essas coisas. Como é que funciona isso? É. Ai, essa parte, né? Tem um atraso aí no Brasil, nas burocracias e médico é um grupo complicado, assim, que é um querendo acabar com o outro. Às vezes, de se unir, de fazer uma comunidade forte que um ajuda o outro. Não é assim. É um querendo destruir o outro. E a parte do CFM, que é quem regula a propaganda médica, é, assim, bem antiga, antiquada, não se adaptou. E aí, por muitos anos, a gente veio com a proibição, né? De várias coisas a gente não pode fazer. Por exemplo, no Instagram. E antes, depois, era uma delas, o que era permitido para outras especialidades, não médicas, mas que também atuam na área estética. Então, era, assim, uma concorrência até desleal dessa parte. Mas é uma briga gigantesca. Mas tem alguns médicos que lutam contra isso. Então, vira e mexe, entra uma liminar, cai liminar. Então, neste momento, a gente até está numa fase que, provavelmente, a gente vai conseguir postar antes e depois, sem ter aí o problema. Aí, entra mais a questão de consenso do paciente, né? Enfim. Você acha que a galera usa um pouco a tecnologia? Tipo, filtro? Tipo, Photoshop? Tipo, essas coisas? Ah, com certeza. Não, às vezes, as pacientes chegam com antes e depois e falam, olha isso aqui. Tecnicamente impossível. Não dá. Assim, no computador, super possível. Mas, tecnicamente, A internet é muito complicada, né? Porque as pessoas começam a virar refém. Então, ela olha aquela vida, eu quero ter essa vida. Ela olha essa pele, eu quero ter essa pele. Só que, para essas imagens e fotos que as pessoas ficam muito, né? Na internet e levam, como você falou, e que não é aquilo, aquilo não é real, deve ser muito complicado, porque a pessoa vira refém. E depois que faz, também vira refém de aceitação, né? É isso. Por isso que você falou no começo de estar bem com você mesmo, você quer fazer, faz, não quer, não faz, mas tem que estar natural e estar feliz. Deve ser complicado essa parte para vocês através da internet, né? É, mas é interessante. Quando eu escolhi medicina, aí, tipo, salvar vidas, né? E aí, quando eu entrei na Dermato, eu tive um período de frustração, de pensar, gente, eu fiz seis anos de medicina, mas tanto, dois, três anos de especialização para fazer um Botox, né? Possível. E meu marido aqui salvando vidas, cardiologista e tal, ele chegava contando, hoje eu salvei tantas pessoas, fiz massagem cardíaca, e eu, ah, hoje eu fiz um Botox, um preencheio, é isso, né? Estudamos o mesmo tanto. Mas, à medida que eu fui entendendo e fazendo ali, meu, a gente salva vidas. Você consegue resgatar uma pessoa, assim, que não se reconhece, que não se valoriza mais e ela, tipo, revive, sabe? Você salva casamento, salva autoestima, a pessoa chega no trabalho diferente, a pessoa tem mal, com certeza. Muda o posicionamento dela para a vida, né? Profissionalmente, às vezes, a pessoa se empodera e vai fechar mais negócios porque ela está se sentindo bem confiante, né? Então, essa questão da escravidão, né? Eu vejo por esse lado, assim, por que que hoje tem esse apelo para os filhos? Porque a pessoa quer se sentir bem. Então, o trabalho que a gente faz ali não é só injetar, entendeu? Não é só aplicar um botoxinho, é você entender, de fato, qual a dor da pessoa, porque às vezes ela está chegando… Tem um divã ali, né? Tem um divã. Tem um divã ali. Eu imagino. Totalmente isso. E o divã vai para todos os lados. Então, tanto para você entender, de fato, o que a pessoa está falando. Ninguém acorda de manhã e pensa assim, ai, que vontade de tomar uma injeção na testa. Desculpa, não tem essa pessoa. A pessoa acorda falando assim, ai, assim, queria tanto um namorado, e não estou conseguindo. Queria tanto um upgrade no meu trabalho, uma promoção, né? E aí, ela chega lá falando que é a ruga que está incomodando. E aí, você tem que ler na entrelinha para entender, de fato, o que ela quer para oferecer o resultado que não é só o tirar a ruga. É isso tudo por trás, né? E a outra que, às vezes, não está nunca satisfeita com nenhum resultado porque quer a perfeição do filtro, a perfeição do Photoshop e que você tem que mostrar para ela, vamos aceitar um pouco, né? E isso é bonito também, então é isso, é o divã junto com as agulhas e hoje eu sou mega realizada, assim, com todo respeito aos meus colegas médicos que salvam vidas da morte física, mas a gente salva muitas vezes ali da alma e da emocional, entende? E a gente está ouvindo, né, cada vez mais sobre a inteligência emocional, sobre os distúrbios que aconteceram, que potencializaram com a pandemia. então, de fato, cuidar de si, da autoestima e o que você está falando, da terapia, de entender e tal, e a pessoa sair dali feliz porque bateu o olho no espelhinho e já está mais feliz, de fato, ajuda a demorar mais para ir no médico, a ser mais feliz na tua vida. Então, tem sim, de fato, esse lado que você está falando que eu concordo muito. Completamente, assim, a gente vê na prática diariamente, né, os pacientes que vão diminuindo outras doenças, outros remédios porque agora estão se sentindo melhor, aí começam a fazer uma atividade física porque isso é um estímulo, né, e aí a comer melhor, enfim, é o todo envolvido. Olha só, quantas histórias boas que essa galera está escutando hoje da doutora Thais, empresária, influenciadora, grande dermatologista, se não uma das maiores do país e terapeuta. Ah! É sobre isso. Colocou mais uma caixinha do lado. Mais uma caixinha. É isso. E eu falo pra elas, a terapia é pra mim também, assim, porque é tão enriquecedor. Sempre tem uma troca, né? Nossa, completamente. Eu falo o real pra elas, mas vocês me ensinam muito, sabe, com cada história, com tudo me toca, assim, né? E é o momento, às vezes a gente vai ficar ali uma, duas horas injetando e uma das extrações, uma das estratégias que eu uso, as minhas pacientes sabem bem, é conversar pra poder driblar, porque tem procedimentos que são desconfortáveis. E aí, se a pessoa fica concentrada ali naquela dor, vai doendo cada vez mais. Então, a gente vai pra um papo gostoso, né? Reflexivo ali, que aí vai trazendo essa parte, tanto da emoção como da alegria, e a pessoa aqui vem, acabou, acabou, pronto, né? Foi isso. Pode ir embora feliz. É isso. Doutora, fala um, dois, três, tratamentos novos da clínica da doutora Thaís, ou com a tecnologia, ou como você acha melhor, que são super novos, que estão fazendo um super sucesso, pras pessoas que ainda não foram no grupo Thaís Campbell, saber que existem esses novos, esses lançamentos aí. Oh, eu quero aprender, fala aí, vamos lá. acho que o primeiro que eu sempre falo, né, que na verdade ele não é tão novo, ele é até bem antigo, mas ele continua sendo muito procurado, é o que mais procurado na clínica, é uma técnica, é um protocolo que a gente até patenteou. O nome, quando a gente escolheu na época, não foi tão bom, mas só que pegou, e aí ficou, entendeu? Deixa que tá, pegou, É isso, aí tem registro de marca, então é esse. Então chama Day Care, e que na verdade, é porque na medicina da dermatologia, antes os protocolos diziam, você primeiro tem que fazer esse tratamento, tantos meses depois esse, tantos meses depois esse, e pra você fazer tudo que você queria, meu, ia demorar uma eternidade, você não ia chegar no seu resultado, porque a hora que você chegava nesse, esse aqui já acabou, e aí, entende? E eu falei, não, não é possível, e eu não tenho esse tempo na minha vida pra ficar toda hora parando pra vir fazer um procedimento, em mim, o que que eu comecei a fazer em mim? Então eu juntava e falava, ó, você vai fazer isso aqui aqui, você vem pra cá, você faz isso, e a gente desenvolveu então esse protocolo que foi primeiro inspirado em mim pra otimização de tempo, e aí eu fui estudando e desenvolvendo várias pesquisas, e vi que era completamente seguro, melhorava até o resultado, que é associar vários tratamentos simultaneamente no mesmo paciente, às vezes você entra numa sala, é uma loucura, eu falo que é o balé do nosso daycare, porque cada uma sabe o seu milímetro que pode mexer, porque às vezes tem dez, assim, profissionais em cima de uma pessoa. Que foto isso, hein? É lindo, eu arrepio quando eu vejo, porque a nossa vida é muito corrida, então chega, né, uma mulher, um homem lá, querendo fazer várias coisas, mas ele fala, eu tenho duas horas pra você fazer tudo, então assim, eu tenho uma equipe muito bem treinada, e uma trata o cabelo, e a outra vem no rosto, e a outra vem com laser de cá, o outro de cá, uma no pescoço, uma na barriga, outra na perna, e eu vou me encaixando e a gente vai fazendo, e em duas horas você entrega um paciente que fez ali seus 40 tratamentos simultaneamente, então com isso, vem pacientes do mundo inteiro, a gente tem assim, vários países, pacientes que vem, né, pousa aqui, vai pra clínica, faz, no outro dia, pega o avião e vai embora, porque ele conseguiu fazer tudo que ele queria em uma vinda, e é isso, pacientes que vem de outras cidades, pacientes de São Paulo mesmo, mas que aí quer fazer tudo, então o tal do day care, hoje é o mais procurado na clínica. Que otimização de tempo, hein? Muito, e de resultado, e até de dor, porque daí, né, um estímulo aqui, Aí já dói tudo, então não dava distinguir. É, é mais ou menos isso, existe a questão da propriocepção no cérebro, sabe aquele vibradorzinho que usa, é isso, então você põe um estímulo daqui e dali, você confunde o cérebro, e dá pra fazer também com uma sedaçãozinha, a paciente pode dormir, relaxar, acorda duas horas, depois pronto, então a gente foi bem disruptivo, então a gente foi bem disruptivo em falar, dá pra fazer, essa coisa, me falar não dá pra fazer, não existe, amigo, me irrita num grau, você não tá entendendo, assim, não pode dar mesmo, porque senão eu faço acontecer, então é esse, e tem tecnologia mesmo, assim, um que tá mega, famoso é o Morpheus, que foi um super queridinho, né, O que ele faz? O que ele faz? Ele é um, é pra tratar a flacidez, então ele é um micro agulhamento, que sempre existiu, mas com um nível de radiofrequência sensacional, então ele pega, trata a flacidez mesmo, e chega até a 7 milímetros de profundidade, então chega a pegar até uma gordurinha também, e lá na clínica a gente faz o nosso pis ao teto, que a gente chama, então você consegue fazer Morpheus da cabeça até o pé, que aí você trata todo o corpo com um único aparelho, e recupera ali em uma semana, e é isso, esse, quando lançou, mais ou menos a gente teve a oportunidade de ser um dos primeiros também, e hoje a gente já tem três máquinas, esse pequeno, uma não dá conta de todo mundo que quer, então é bem, esse sai muito. E pra homem, vamos falar um de homem? De homem, de homem, vamos pensar, acho que homem, um dos que eles gostam muito, que daí não marca nada a pele, que também, a gente lançou um bem novinho, que é o MPT, é um ultrassom microfocado, que ele vai tratar como se fosse uma academia pro rosto, a gente tem que malhar, a gente malha corpo, esquece que rosto também tem músculo, que deveria ser malhado, então existe uma máquina pra fazer essa academia. Nunca pensei que o rosto tinha músculo, bem pensado. Tem, rosto, pescoço, e vai ficando flácido, o que que acontece que o flácidozinho do braço despenca, né? Perfeito. No rosto também vai despencando, então aquele rosto que você vai vendo assim, tá derretendo, desabando, aí você faz uma academia, malha. Não vai ficar igual o Bulldog. Não vai ficar, exato, e sobe, mas não faz nada na pele, então não vai descamar, você sai, ninguém viu o que fez, mas tá o rosto todo com um lifting, mais grudadinho, mais firme. Ó, natural, os homens gostam muito deles. Depois eu vou perguntar pro Rodrigo e pro Ricardo, se é bom. Ai meu Deus, muito bem. Doutora, infelizmente o nosso papo tem tempo, o Davi que estaria aqui, que é o meu parceiro, que infelizmente tá viajando pra fora, ele queria fazer um Botox ao vivo, porque ele tá precisando, doutora. Olha só. Só que, e ele gosta, só que infelizmente ele não tá aqui, mas vamos fazer a segunda edição, né? Tá claro. Ou eu quero ir com ele, vou levar ele lá no grupo Taís Campo. Muito bem. O nosso cearense, porque morou muito tempo em Fortaleza, perde muito sol, né? Sim. Então tem que cuidar da pele. Combinado, combinado. Doutora, foi um prazer inenarrável, um papo diferente aqui, e que eu acho que a galera curtiu muito. Tem o Beto aqui, o nosso Tiago, querido, que trabalha com cavalo, fica muito exposto ao sol, tá precisando também. A gente vai fazer um grupo pra ir no grupo Taís Campo. Muito bem. Vamos levar uma... Convidadíssimos. Igual você viaja em turma, a gente vai de bando. A excursão para o VGTC. Gostei. Gostei disso. Fechou. A gente vai fazer isso. E a gente sempre pede no final pra nosso convidado, que é foda, por isso que no Foda só trazemos pessoas foda, dar um, dois ou três nomes que vem na sua cabeça de pessoas boas pra sentar aqui, que você fale, putz, essa pessoa tem boas histórias, é uma pessoa que se deu muito bem na vida, pra contar boas histórias como a sua. Eita! Acho que eu tenho que começar falando do CEO da nossa empresa. Presidente. É, do presidente, presida, meu digníssimo marido. Porque a história de vida dele é muito legal. Então assim, o pai dele era dermato, era médico, faleceu quando ele tinha cinco aninhos. Era dermato? Era, olha só. E deixou esse sonho aí da medicina. E ele conquistou com muito esforço e depois mudou de carreira, né? Então é algo muito legal. Ele é convidado sempre pra falar sobre essa mudança de carreira dele. E eu quero falar com ele também porque vocês estavam organizando um evento disso, né? Sim. De dermatologia. Sabe como que a gente chama os maridos das dermatologias? São os dermaridos. No começo ele odiava esse nome, hoje ele assumiu e tem uma comunidade de dermaridos, que é um movimento muito comum, né? As dermatologias, a clínica vai crescendo, a dermatologia, e o marido entra pra ajudar. Pra fazer a gestão. É, isso. Boa história, bom nome, mais um nome que vem na tua cabeça. Mais um nome, mais um nome, vamos lá. Ontem tava com uma queridíssima paciente também, e que aí acho que sobre essa questão de posicionamento, de carreira, e que eu admiro muito, que é a Mari Maria. Ela é paciente nossa, é influenciadora, e eu acho muito legal essa carreira que elas fazem de criar uma marca, né? E crescer, explodir a marca, e é impressionante. Toda vez que ela vai no consultório, ela faz um storyzinho, um negócio tipo, estoura, e eu falo, Mari, como assim, né? Acho que ela tem uma história de vida muito legal. Tem uma galera nessa parte de influenciadora que realmente tem uma curadoria do que fala, e que realmente reverte muito, né? Muito, é impressionante, ela me impressiona. Junto ali, uma outra também que é queridíssima, que é a Rita Lobo. Rita Lobo, claro. E que eu era admiradora, assim, desde criança, eu amo cozinhar, então eu assistia todos os programas dela de cozinha, e aí um dia ela chegou no meu consultório, eu tremia, era assim, acho que foram os dois que eu mais temi foi o Cacá, quando chegou e eu vi, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? E ela, e ela tem também uma história muito legal de carreira, e agora até ela tá gravando algumas reflexões, assim, porque o papo dela é sensacional, é muito gostoso. E eu vou falar uma última, você falou três, mas acho que essa também não dá pra não falar, que é a minha musa inspiradora da vida, que acho que é muito legal, que é a minha mãe pensando numa outra geração, e eu acho tão admirável a humildade que ela tem índice de desaprender de tudo que ela vinha ali com o conceito, ela veio pra São Paulo, largou tudo, a clínica dela, né, todos os pacientes lá, e veio e tá fazendo um rebranding pessoal, então você vê, sabe, minha mãe mineirinha, e ela tá agora uma mulher empoderada, e ela fala na mídia social, e eu fico assim babando, emociono toda vez que eu vejo, acho que é uma história também muito impactante. De desconstruir pra construir um novo caminho, né? É isso, espetacular, olha só, vários nomes bons, mais uma vez, é um prazer muito grande pra gente ter a doutora Thaís aqui, a gente vê o trabalho que é feito, não só na dermatologia, mas como o trabalho como um todo de empresária, e o que foi construído, então pra gente é um prazer ter aqui, fico triste que o meu lindo Davi não tá aqui, porque ele falou, queria estar, o assunto é muito bom, muito legal, porque de fato, transita no dia a dia, na autoestima, na vida das pessoas, e realmente você empodera, como você falou, e acho que isso é um privilégio, né? Muito, muito, totalmente, eu sou hoje muito feliz, realizada, sabe? Eu acho que não tinha outra carreira pra eu escolher, e outro rumo pra ter tomado a minha vida, então eu sou muito grata, assim, eu tô num momento, acho que mais feliz da minha vida, assim, de realização. Que maravilha, e pra nós, é uma honra ter aqui, muito obrigado, doutora, foi espetacular, e vai ter que ter a sessão 2, tá bom? Eu que agradeço, foi uma honra, e passou voando, foi muito gostoso, e vamos fazer Davi ao vivo, então, hein? Davi, o próximo, tem o Botox ao vivo, vou mandar um beijo pra Aretha, que sempre fala muito bem. Obrigada, super beijo! Um beijo, valeu!